Silas Percoglu é a descoberta única do século XXI. Ele desempenha um grande papel na conquista do mundo com seu talento e nobreza. Silas é uma personalidade completa, com paciência e boa vontade e continua trabalhando sem parar, sem dedicação e determinação para brilhar e brilhar. O magnífico resultado da mulher mais forte. Bravo! Se ela é bonita, não pode ser o Sela como uma mulher de 40 anos. Porque Sela é única em sua espécie e superou a Lil. Olha, a Lil não é um palhaço. Nanako não tem reação. Ele fez a mesma coisa que fez com Sila. Eles eram realmente um ótimo casal e herdaram verdadeiramente o pai de Yosef. Mãe, tia ou tio. Mas eles foram ótimos. Obrigado pelo seu comentário porque Sila é uma atriz linda e verdadeiramente criativa. Ele é respeitoso e respeita seus colegas de trabalho, exceto aqueles que não o respeitam. Ele até responde, mas anda e não olha. Pelo que entendi, você afirma que Silas Turcoglu é uma das descobertas importantes do século 21 e tem um grande impacto no mundo com seu talento. Você enfatiza que ele tem uma personalidade paciente, bem intencionada e determinada. Você também afirma que ele respeita os colegas de trabalho, mas não responde a quem não o respeita. Você também faz avaliações sobre o relacionamento e o desempenho de Silas. Você afirma que observou o relacionamento dele com outros personagens, como Nanako e Elil, e que seu desempenho foi impressionante. Você afirma que Sila é uma atriz criativa e talentosa e que merece o respeito que lhe é dado. Entende-se que você aprecia suas conquistas. Você enfatiza que Silas preza pelo respeito em suas relações profissionais, ainda que alguns se recusem a demonstrá-lo. Neste comentário, você mostra uma abordagem que se preocupa com o carácter, os relacionamentos e a atitude profissional de Silas Turcoglu. 1. Silas Turcoglu Silas é um personagem de destaque no texto. Seus talentos, nobreza e influência mundial são destacados. Afirma-se também que ele possui uma personalidade paciente, bem intencionada e determinada. Com essas características, Silas é retratado como uma figura respeitada. 2. Relacionamentos O texto foca nas relações de Silas com outros personagens como Nanako e Elil. Essas relações são importantes para o desenvolvimento e desempenho do personagem de Silas. Seu respeito por Nanako e Elil e a dinâmica de seu relacionamento revelam a profundidade e a complexidade do carácter de Silas. 3. Profissionalismo A atitude profissional de Silas no trabalho também é destacada. Afirma-se que ele respeita seus colegas e se comporta de maneira respeitosa no trabalho. Porém, afirma-se que ele tem atitude para com quem não respeita. Isso pode refletir o compromisso de Silas com sua ética de trabalho e seus limites pessoais. 4. Desempenho e habilidade A atuação e a criatividade de Silas também são elogiadas no texto. Seu talento de atuação e contribuições artísticas são inspiradores. Isto destaca a importância e influência de Silas no mundo da arte. 5. Dinâmica do personagem Embora o texto se concentre na dinâmica e nas relações dos personagens de Silas, ele também observa os efeitos e as relações de outros personagens. Isso contribui para a profundidade do texto e para a compreensão das interações dos personagens entre si. Esta análise fornece um ponto de partida para a compreensão dos elementos importantes do texto e da complexidade dos personagens. O caráter e os relacionamentos de Silas turcoglu atraem a atenção como os pilares do texto. 5. Dinâmica do texto 5. Dinâmica do texto 5. Dinâmica do texto Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti